Padre, terça vem nos ensinar como é bom o bem sempre fazer para o Cristo em nossa vida reinar, pois foi o lema do Teu viver as virtudes com empenho tu vivias, paciência, mansidão e simpatia as pegadas de caminho tu seguias, inozoentes ao Cristo tu seguias Oh Padre, terça vem nos dizer como a vontade de Deus fazer vem nos ensinar no dia a dia como servir a Deus com alegria Nos hospitais do paraíso na terra, um grande tesouro ali encontraste o Filho de Deus que tudo encerra, a dor e o sofrimento de todos curaste A caridade em teu coração ardia e na tua vida a misericórdia existia No abandono a confiança tu vivias, nas mãos do Pai que tudo guia Oh Padre, terça vem nos ensinar como a vontade de Deus fazer vem nos ensinar no dia a dia como servir a Deus com alegria Com Santa Vaini te encontraste, nova família na igreja Oh Padre, para levar o amor de Deus a toda parte Pois o amor cresce quando se reparte Em conventos, prisões e hospitais O amor de Deus nos corações inflamaste Apóstolo de Lima, o povo reclamaste Porque o bem em tua vida semeaste Oh Padre, terça vem nos dizer Como a vontade de Deus fazer Vem nos ensinar no dia a dia Como servir a Deus com alegria